Estamos de volta com o programa da Comunidade, 11 horas e 28 minutinhos. Quero mandar um beijo pro pessoal da Vistabela, do Vistabela, em especial a Samina, que tá vendo a gente aqui. Obrigada, viu, Samina? Quero mandar um beijo também pra Betânia e o Alan Castro, que tá acompanhando o programa da... Campos, né? Tá bom. Não é Castro, mas se tiver algum Alan Castro lá em Betânia, por favor, beijo pra Alan Castro. E também para o Alan Campos, lá da Betânia. Todo mundo, um beijo pra todo mundo, muito obrigada pela audiência, viu? Olha só, gente, 81772096, agora com o 9 na frente. Coloca o novinho lá, que é o nosso WhatsApp, e 3307-3951-3307-3952. Dica especial pra você, espetacular, especial pra você. Agora é pra você que tá aí assistindo a gente, presta atenção, viu? Quero te passar uma dica excelente. Você quer mudar de vida? Quer ter um emprego que você sempre sonhou? Ganhar mais dinheiro? Quer ganhar mais dinheiro? Então você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, porque na Unip você tem aí a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil, que pagando mensalidade cabem direitinho no seu bolso. 139 reais mensais, isso mesmo. A partir de 139 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site. www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora! Deixa pra depor não, liga agora! 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode! Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Olha só, gente, eu falei ainda há pouco que Tatiana Sobreira estava no Gilberto Mestrinho, não está. Está no Nova Vitória, que também é uma área de risco. E a gente vai voltar agora com ela pra ela começar a conversar com os moradores lá do Nova Vitória pra gente ouvir a sua voz, a voz da comunidade. Tatiana Sobreira. É isso mesmo, Márcia, a voz da comunidade que reclama, né? Que pede, clama aí por providências, que já há mais de 12 anos, 15 anos, é quando algumas das pessoas que estão aqui nesse local já residem e residem com descaso. O meu caso é a dona Luzinete, que já tá aqui há mais ou menos uns 12 anos com a sua família e diz que há um tempinho foi construído aqui um sistema de tratamento de fósseis pra poder abastecer aqui o local, segurar a onda do pessoal daqui do local, mas tá dando problema, né, dona Luzinete? É, porque deixaram esse esgoto aí, ó. Aí fica quando chove, pra enxorrada, der lixa, tudo que eu tenho em prece, dá sai pelo fundo do meu quintal, vai lá no outro lado. A senhora mora com quem aqui na sua casa? Aqui é um começo, né? O filho do meu marido. O filho do seu filho do seu marido? Do meu marido. Da dona Luzinete, quando sai daqui, a gente vai pro outro lado. Sidomi, eu gostaria até que mostrasse também, Sidomi, o sistema de tratamento daqui do outro lado, que é o sistema de tratamento do qual eu falei, viu, Márcia? Que é esse daqui, olha. O sistema de tratamento tá com mato pra todo lado, a gente vê que não tem uma manutenção aqui no local e perto desse sistema de tratamento, nós temos aqui as pessoas que moram, que já foram cadastradas no Prozamin e que estão em áreas de risco. Dona Maria, que já tá há um tempo também aqui, junto com a família. Dona Maria, há quantos anos já morando aqui nessa área e a senhora já foi cadastrada, inclusive, no Prozamin, né? Já vieram aqui, mas eu não saí, não. Só tiraram os pessoal ao redor e os que ficaram aqui, ficou ela, ficou eu, ficou outra vizinha ali do outro lado, que até ela foi embora de lá, porque alagou a casa dela. Até derrubaram a casa, que era ali. A casa foi derrubada, né? Não, lá está lá a casa ainda. Aqui, aquela rua onde nós iniciamos, Márcia, ela teria que dar continuidade. A gente vê o encanamento do tratamento que passa ao longo de toda a estrutura para atender as famílias aqui do local. Aqui é como se fosse uma espécie de vale. E é onde moram essas pessoas? Vale 2 aqui. Aqui é o Vale 2. É, o Vale 2. Que tiraram alguns e outros ficaram. Vamos tentar chegar. Eu estava lá do outro lado. Morava do outro lado e a senhora teve que vir para cá? Eu estava ali do outro lado. Minha casa alagou. Como eu ficar lá, eu tive que vir embora para cá, para o outro lado. Fazia aqui, é o jeito. Não me tiraram daqui. Aí a gente vê as crianças atravessando para poder seguir para ir para a escola. Saindo de escola e também entrar em suas casas. Olha como é que fazem. A dificuldade. Aqui cai, não tem para onde correr, não. Vamos tentar descer aqui. Espera só um pouquinho, Sidomi. Vou passar aqui na frente. Obrigada, viu Maria? Vamos tentar chegar aqui as pessoas, na casa das pessoas. A dificuldade, imagina isso, em dias de chuva, para poder chegar aqui no local. As pessoas trabalham, convivem diariamente com essa dificuldade. Há quantos anos o senhor está morando aqui? Boa tarde, senhor. Bom dia. Bom dia. Acho que eu moro aqui há uns 5 anos. E sempre convivendo com esse risco de morar à beira aqui de um igarapé quando transborda? Ali o meu primo mora ali, a casa dele até rachou já. Por causa do barranco, que a chuva cai, né? Aí caiu o barranco, olha, está rachando a casa dele. O senhor mora com quantas pessoas aqui? Dois. Dois pessoas. É, é que ela deu. Para chegar socorro aqui, a sua casa, vem cá, a sua casa é aquela amarela ali, né? E para chegar socorro aí, mano? Tem que ir lá em cima, vai ficar ruim aqui. Para pegar a condução, como é que vocês fazem? Se sobe a ladeira aqui, vai lá para a frente ali, pega a lotação, o ônibus lá e na frente ali. Quanto tempo o senhor leva para chegar até lá? Uns 30 minutos. 30 minutos, né? Isso. Bem, Márcia, daqui a pouquinho, as pessoas ali, olha, estão até falando com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar de um outro ponto, lá da rua Doutor Braga e também da rua Z2, que nesses pontos onde estão esperando, a gente já verificou que tem casas que estão rachando, já também à beira de Zabá. Sem falar que uma igreja foi construída no início de uma rua, onde daria acesso a mais de 200 famílias que ficam num outro vale. Daqui a pouquinho a gente retorna para contar a história desses personagens que estão a mecer do descaso social. Retorno contigo aí nos estudos, Márcia Lasmar. Obrigada, Tatiana Sobreira. Agora, olha só a situação, gente. A gente traz para você aí os moradores aí do Nova Vitória, onde uma parte saiu de lá e outra permanece num local que é perigoso, num local que tem risco, risco para as crianças, risco para os adultos. Olha só a criançada nessa lama, sem saber aí, sem ter a noção exata do perigo que está correndo em transmitir doenças, adquirir doenças, se contaminar aí com essa falta de higiene, com essa insalubridade, com essa sujeirada toda, porque isso aí não é qualidade de vida. Essas pessoas não podem continuar morando aqui. Agora eu quero saber, eu quero entender por que uma parte sai e a outra parte fica nesse sofrimento todo. São 11 horas e 35 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o Tatiana Sobreira, trazendo mais informações para a gente lá do Nova Vitória, do Nova Vitória e contando para a gente, ouvindo a voz de cada um dos moradores, de cada uma dessas pessoas que reclamam com uma providência das autoridades públicas. Reclamam poder criar os filhos com tranquilidade, poder criar seus filhos aí com dignidade. Essa é a reclamação deles. Eles não estão querendo mais nada do que isso, não. Ninguém está querendo ficar rico, não. Só querem condições de vida. A mesma condição que toda Manaus tem, eles também desejam. A mesma condição que tem quem mora na região norte, que tem quem mora na região sul, nas áreas aí privilegiadas, na ponta negra. Eles querem igualdade. É só isso que eles querem. 11 e 35. Vamos lá, você que está aí do outro lado, eu vou mudar de assunto. Vou trazer dica. Dica show de bola para você aí, que quer dar uma melhoradinha no visual, uma afinada. Vamos lá, vem aqui que eu vou trazer para você. Querem emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo, eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o novo Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo a venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com farma. Não aceite outro. Não aceite outro e não se esqueça de praticar atividade física e organizar a alimentação. Porque não adianta tentar buscar uma saúde, um corpo bonito, comendo gordura, triglicerídeo alto, colesterol alto. Não adianta, né? E é uma luta, viu, gente? Porque não é fácil, não tá fácil pra ninguém. Só quero te dizer isso, não tá fácil pra ninguém. Por exemplo, agora mesmo, Carneirinho estava ali comendo um bolo recheado de chocolate, Luana Lima, uma magricela, que fica pisando na minha cabeça aqui, chutando a minha canela todos os dias comendo bolo, enquanto eu fico passando fome. Olha, Lu. E da troça, nem me ofereceu, não me deram nem o gostinho de dizer não, obrigada. Nem me ofereceu. 11 horas e 37 minutos, você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência. Olha só, gente, vamos trazer informação de lazer. Preste atenção. Era pra ser, né, Eduardo? Calma aí, que tu não deixou molhar o bico. Não é lazer porque o negócio tá meio estragado. Era pra ser. Era. Até porque lazer é previsão constitucional. Da mesma forma que prevê saúde, segurança, lazer faz bem pro espírito, pra mente da pessoa. Quatro meses depois da revitalização para a Copa do Mundo, quem frequenta o Parque dos Milhares convive com inúmeros problemas. A insegurança é um deles. Agora, aqui na tela. Durante o dia, o lugar é movimentado. Jovens utilizam o parque para a prática de esportes. O cenário aparente de normalidade esconde os problemas. Vidraças, pichadas, placas e até o playground está quebrado. Mesmo assim, alguns pais trazem as crianças para brincar. O parque é bonito. O parque tem uma estrutura boa. Mas falta conservação, falta mais interesse da parte pública. O uso de drogas na área é outra situação alarmante. Com medo de represálias, para falar sobre o caso, as pessoas preferem não se identificar. Há uns meses atrás, a gente vinha aqui, tinha a ronda do bairro, já era morto toda hora. Guarda municipal, agora quase você não vê. E o que está acontecendo? A droga está proliferando aqui. Quando o dia vai embora e a noite chega, a situação fica pior. O parque foi revitalizado em junho deste ano para a Copa do Mundo. Mas quatro meses depois, o lugar apresenta alguns problemas. Na última vez em que a Tainá veio ao parque, ela presenciou um assalto. Correram o parque todinho do outro lado, mas não conseguiram. Aí foi tenso, né? Tipo, eu fiquei com medo. Ao anoitecer, alguns relatos são idênticos. Esse aqui é meu caminho de toda tarde pegar meu filho aqui no colégio. Eu estou aqui nessa pista de skate. As pessoas fumando maconha, fumando normal, quer dizer... O que fala quando você reclama? Não, eles falam que vai tomar providência, mas nunca tomou providência. Sinal de que a coisa não anda realmente muito boa por aqui. Parece que a situação afastou até os permissionários. As lanchonetes estão assim, de portas fechadas. É um lugar bonito. Às vezes eu venho aqui para andar de patins, encontrar galera para conversar. Mas eu acho que deveria ter um pouquinho mais de segurança. O parque foi inaugurado em 2006 para ser uma opção de lazer para a população. É uma pena. É uma pena que a gente quer ir em um local bonito, um local agradável para levar as crianças. No meu caso, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho afilhados. E aí a gente quer achar um lugar que tenha conforto, que tenha uma sombra gostosa para a gente sentar nessa nossa cidade que é tão quente e encontra um local que era para ser lindo, agradável e receptivo assim, quebrado, pichado, sem um barzinho ou uma lanchonete para vender uma água, vender um sanduíche, vender qualquer coisa para a gente passar a tarde agradável. Não tem. Lá no Parque dos Bilhares não tem. Agora é uma pena, porque olha só, tudo bem, tudo bem que precisa que o poder público esteja lá fiscalizando, consertando, mas nós também temos obrigação de cuidar do que é nosso. E um local bonito como esse, já todo pichado, quebrado e propício para a droga da droga, é assim que eu quero dizer mesmo, a droga da droga, é difícil que só o poder público tome conta sozinho do local. Não dá. Nós que somos aí da comunidade precisamos também tomar conta. São 11 horas e 41 minutos. Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que algumas estruturas do local estão desgastadas por conta do grande movimento de pessoas e também ação do tempo, né? O parque recebe em média 3 mil visitantes nos fins de semana. E a Secretaria informou ainda que vai colocar novos playgrounds, iluminação e guaritas de segurança. A Guarda Civil Metropolitana também estará reforçando o efetivo no local. Tem que ter segurança, tem que ter porque é um local aberto ao público. Se é aberto ao público, todo tipo de público vai comparecer. Família, namorado, gente do mal e gente do bem, né? Então, tudo isso tem que ser aí preservado, tem que ser cuidado e nós também temos a obrigação de tomar conta. Tá vendo alguém que tá querendo fazer brincadeira pesada ou quebrar aí as coisas lá do Parque dos Bilhares? Meu filho, não faça isso não. Isso aqui é nosso, né? Dá uma conversada pra ver se evita isso, né? Mas como a Secretaria diz, não é só a ação direta das pessoas, mas o próprio contato aí com os aparelhos. E a gente não pode esquecer da ação do tempo também. 11 horas e 42 minutos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. 3307-3951-3307-3952. A gente vai rapidinho, bem ali e daqui a pouco a gente volta. Eu vou beber uma água, mas é bem rápido, hein? Não saia daí!